Música Quem é que sua cara quer, feito pão a paz, nas ruas de um barro pegado? Quem é que sua cara quer, mergulhão atrás, do mágico e do visionário? Música Essa é mais uma noite, como muitos ventes, dois, dois e quatro Lega a festa, uma morre, torna-la, sentado, brilha, 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 brilha Alguém ia sofrir uma canção e eu tomei, sabe que eu não sei não Não tem que te atacar, não tem que atacar, não tem que ser tão difícil, não tem que ser Pegue sua mãe, se esperar o que mais, e tenta a vida ao contrário Pegue sua mãe, se correm atrás, de um mundo revolucionário Na esticada de uma obra, o grego trepa com uma mulher Mas eu me vejo que a lua bate o brilho, brilham os olhos que todo mundo quer Mal queirinha, tu tem uma pensão e o homem sabe que esse é um sinal Não tem que te atacar, não tem que ser tão difícil, não tem que ser tão difícil Alguém acha o filho uma versão e outro alguém dá que esse é um sinal Não tem que ser tão difícil, não tem que ser tão difícil, não tem que ser tão difícil Não tem que ser tão difícil, não tem que ser tão difícil, não tem que ser tão difícil Que rege o que mais, e tenta a vida ao contrário Pegue sua mãe, se derrubou uma paz, na tua tua goleira Pegue sua mãe, neveu tua cara Pegue sua mãe em Laura para o brilho, brilho fråga Pegue sua mãe aqui na sua mãe Pegue sua mãeружota Pegue sua mãe Oito 1 no 02 para a central, tudo limpo aqui na área. Oito 1 no 02 para a central, tudo limpo aqui na área. Oito 1 no 02 para a central, tudo limpo aqui na área. A CIDADE NO BRASIL